Este capítulo narra a prisão do profeta Jeremias. O rei Ezequias, preocupado pela pressão dos invasores egípcios e caldeus, pede que Jeremias ore em favor do povo. Acontece que Jeremias profetiza o retorno e a vitória dos caldeus. Num dado momento, o profeta é tido como fugitivo, e por isso é espancado e logo aprisionado. Diante do rei Ezequias, o profeta reafirma o cativeiro, ao mesmo tempo pede por sua liberdade e recebe resposta positiva por parte do rei. A leitura deste capítulo me faz pensar em algo muito importante. Fazer a vontade de Deus não é garantia de libertação de problemas, de angústias. Mas então, qual é a vantagem ou o benefício de fazer a vontade de Deus? Bom, a vantagem ou o benefício mais importante é ter a consciência de saber que estamos obedecendo a Deus e que não estamos obedecendo as conveniências das pessoas ou dos poderes vigentes. O melhor é sempre andar nos caminhos do Pai. Faça isso hoje, que o nosso Deus abençoe você. Faça isso hoje... Legenda Adriana Zanotto